Tons terrosos, mesclados com a madeira, trazendo a natureza e mais que isso, uma experiência dentro do seu ambiente. É isso que a Castelo Móveis e Decorações traz hoje para o nosso decore com a nossa querida designer de interiores, Maibi Tasquete. Maibi, esse ambiente tem tudo a ver com o que eu amo, que é a natureza. A gente encontra aqui todos os elementos. É, podemos falar que traz diversos elementos da natureza, começando pelos tons terrosos, que estão associados à terra, né? Essa cor marrom que migra para um pouco do vermelho, do laranja. Tanto o recaminhê quanto as poltronas estão em tons terrosos, que puxam um pouco para o goiaba. Essas poltronas, inclusive, elas são assinadas pelo designer Pepe Lima, que ganhou, Lelinho, o prêmio de melhor produto na Feira de Milão agora esse ano. É uma poltrona maravilhosa, poltrona fly, dá a impressão realmente que está voando, né? Que está flutuando essa sobreposição de uma madeira na outra e a madeira que também está presente no recaminhê. E a madeira também que é outro elemento natural, né? Que aí também remete um pouco mais a essa questão da natureza dentro de casa, dessa questão da gente trazer um pouco mais de aconchego e de acolhimento. A madeira tem esse papel, dentre outros papéis, né? Ela tem esse papel de trazer aconchego e acolhimento. Então, esse recaminhê também tem o pé de madeira. E nota, Lelinha, que é bacana que de um lado a gente colocou poltronas, que são elementos mais altos, e do outro o recaminhê, que é um elemento mais baixo, que te possibilita fazer integração desse ambiente com o outro. Como, por exemplo, uma sala de jantar, uma sala de TV. No meio da sala, né? Dessa composição, colocamos duas mesas de centro, a madeira também está presente, né? E essa madeira, ela tem uma lâmina muito bonita que mostra os veios na madeira, né? Que traz ainda mais esse natural para dentro do ambiente. Com os pés de ferro preto e a composição das mesinhas com alturas diferentes. E, Lelinha, de um dos lados, né? De uma das poltronas, a gente colocou um banco, gente, que ele é todo de madeira, é uma peça assinada. Tem um assento super anatômico, sabe? Super ergonômico, e ele tem a função tanto de mesa de canto, quanto de banco mesmo, que você pode puxar um assento para a pessoa sentar, esticar o pé, enfim. A questão também das plantas, né? A gente colocou no centro de mesa uma de boia natural, do outro lado um pacová natural. E, Lelinha, no pacová a gente está com a nossa linha de cestaria também, que é uma cestaria indiana, feito também com fibras naturais. E, Lelinha, todos esses alimentos, eles trazem o conforto, né? A naturalidade e o aconchego que a natureza traz para dentro de casa. E aqui é uma proposta, gente, que vocês conseguem utilizar em diversas situações. Numa varanda gourmet, um lugar gostoso para você trocar uma ideia, para você bater um papo, tomar alguma coisinha. Num espaço para você ler um livro, num living, que está integrada com uma sala de jantar, ou está integrada com uma sala de TV. Enfim, é um espaço que tem diversas funções. E esse é um dentre tantos outros ambientes que a gente tem montados com muito carinho aqui na Castelo Móveis Decorações. Então, eu vou fazer o convite para vocês virem conferir de perto e muito mais. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram.